Música Estamos aqui no Centro de Educação Infantil do bairro Verdes Campos para a entrega desta obra à comunidade deste bairro. Uma obra muito esperada, que teve problemas na sua construção e que foi dado continuidade, está sendo entregue agora nessa atual gestão. Uma obra que vai beneficiar o atendimento de 240 crianças para a educação infantil de zero a 5 anos e 9 meses de idade e que vai ser uma obra de muita relevância para a comunidade do bairro Verdes Campos e bairros adjacentes. Sabemos que o povo de Arapiraca merece sempre o melhor. Olá pessoal, estamos aqui no bairro Verdes Campos fazendo a entrega da creche Maria de Lourdes que vai atender a crianças de 9 meses aos 6 anos de idade. Mesmo em pandemia, estamos aqui trabalhando e fazendo com que a Arapiraca avance. Através desse equipamento, vamos possibilitar que as mamães possam deixar suas crianças dos 9 meses aos 6 anos num local seguro e muito organizado. Então fica o meu abraço a todos a vocês, arapiraquenses. A Arapiraca está sendo presenteada por mais um equipamento da educação. Música